O número de multas para quem estaciona em vagas exclusivas aumentou mais de 30%. A lei é clara, mas muitos motoristas não respeitam as regras. Mesmo com espaço de sobra, algumas pessoas insistem em parar o carro em vagas preferenciais. Neste estacionamento de um shopping de Salvador, os agentes de fiscalização de trânsito realizaram três notificações. Aqui não foi encontrada a credencial que deve ficar visível e a dona do carro foi multada. A senhora parou, mas não tem um cartão, né? Acho que tenho 60 anos. E vai fazer o que agora? Não sei pagar a multa. Ao constatar que o carro está parado em vaga para idosos, sem o credenciamento válido em todo o território nacional, os agentes na mesma hora emitem um auto de infração que é fixado no parabrisa. O documento sai nesta mini impressora que eles levam na cintura. Os agentes da Transalvador também tiram foto do fundo e da frente do carro para comprovar que o veículo estava sem o cartão. Vai ser emitido uma comunicação para ele vir, que vai chegar na casa dele via correio, e ele vai ter o direito da sua defesa, certo? Ele vai explicar o porquê que ele usou a vaga sem ter a credencial que dá direito a ele. A fiscalização continua e este carro para numa vaga de portadores de necessidades especiais. O certo seria estacionar nesta outra vaga de idosos. Desta vez, o motorista foi orientado sem multa. Ele foi orientado para que colocasse o carro na vaga correta. Pegar no estacionamento de idoso, não tinha ninguém para tirar o cônico. Aí eu peguei e coloquei o carro na vaga de cadeirante. Já o aposentado Agostinho nunca teve problemas e sempre sai com a credencial de estacionamento. Pegou a sua vaga, coloco ali em cima e não tem problema. Se não colocar, é multado. O número de multas para quem estaciona o carro indevidamente em vagas exclusivas para idosos aumentou 34% de janeiro a outubro em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2017, quase 3.600 motoristas cometeram esta infração. Caso algum carro pare nas vagas de gestante e família sem apresentar a credencial, não são emitidas multas. Apenas este tipo de panfleto chamado de multa moral, com orientações. Conscientes, muitos motoristas respeitam as regras e sabem da importância das vagas preferenciais. Se existe uma vaga especial é porque é para ser usada por pessoas que têm a necessidade de usar aquela vaga. São pessoas que não têm mobilidade, que precisam estar mais perto da entrada e tudo mais. E a partir de hoje, todo mundo vai poder saber pelo celular se foi autuado pela Transalvador. A novidade já está disponível na nova versão do aplicativo Noa Cidadão, que já é usado por mais de 15 mil pessoas aqui na capital. A nova versão também faz consulta de segunda via de notificações, além de mostrar alertas aos motoristas quando houver ocorrências de grande impacto no trânsito da cidade.